Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Santa Efigênia número 92 e a gente vai conhecer a Mitec. Sugestão aí de presente para você dar um celular top aí na sua família para você comprar ou até mesmo para você revender, não é mesmo? Já vou falar para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Gente, vem comigo aqui que a gente vai conhecer uma loja muito top. Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai conhecer hoje aqui a Mitec Brasil. Leonardo me chamou aqui porque ele falou que tem coisa boa para vocês aí do canal Bras aqui. Leonardo, tudo bem? Prazer. Karina, olha o relógio do menino, gente. Hum, cara da riqueza. Vamos lá. O que tem de bom? Aqui tem tudo de bom, gente, que eu adoro celular. Eu sou suspeita. Amo celular, amo Xiaomi, mas eu vou começar com esse daqui porque me falaram que é novidade. Custo-benefício, certo? Muito custo-benefício. Ó. Novidade no Brasil, ela já entrou, é uma marca que já entrou no Brasil, entrou agora no mês de dezembro, tem uma semana que ela entrou no Brasil. Olha só. E quanto que custa um desse aqui, por exemplo? Esse é o Home 7. Essa versão que eu tô fazendo, ó, eu tô fazendo aqui na minha lista aqui, ele acabou de chegar. Essa é bem novidade mesmo. Tá R$1.950. R$1.950. Nossa, gente, 8 GB de RAM? 8 GB de RAM. Caramba. Nenhum da Xiaomi vai ter 8 GB de RAM. Quanto que é mesmo? Esse foi R$1.950. R$1.950? 8 GB de RAM? 8 GB e 125 GB de RAM. Nossa, gente, não deve nem entrar, nunca, não para, não esquenta. Caramba, que legal isso aqui. E o processador dele seria já o mesmo processador dos modelos da Xiaomi, a câmera seria na mesma câmera dos modelos da Xiaomi, só que essa versão já tem 8 GB de RAM. Então esse veio pra? Veio pra concorrer. Legal, hein? Gente, gostei demais. Mas e esse daqui? Esse é o 7i, que seria como se fosse o modelo de entrada deles, como se fosse um Redmi 9A ou 9C. Certo. O 7i tá saindo aqui com 64 GB, com 4 GB de RAM. Aham, esse aqui. Vai sair R$1.500. R$1.500 esse. Nossa, que top! Com a linha do Note 9 da Xiaomi. Do Note 9. E mais qual você prefere? Entre a RAM e a Xiaomi hoje, a RAM tá vindo melhor. Essa aqui tá vindo melhor? Se você for pesquisar entre os dois aparelhos e o custo-benefício, a RAM tá vindo melhor que a Xiaomi. Ah, gente, depois vamos pesquisar aí aqueles vídeos comparativos, que é muito legal. E outra coisa que eu vou falar pra você é importante você saber, tá, gente? Esses são produtos importados, tá? O preço que eu estou passando aqui pra vocês, pode variar pra mais ou pra menos, porque são todos cotados em dólar. Certo, Leonardo? Certo. Então tá, esse aqui, C3. Esse é o modelo C3. Aham, 3 GB. 74 GB, são 3 GB de memória RAM. Aham. Ele vai sair por R$1.100. R$1.100, o aparelhinho mais... Ele vai ser o mais em conta que eu vou ter aqui da linha RAM. R$1.100. Agora vamos aqui, o 6. Olha, esse aí é o Redmi 6. Aham. Eu botei ele na versão Pro também. Certo. Ele tem 128 GB de memória Redmi 6, tá saindo a R$1.570. 4 GB de RAM. Isso. O Pro dele já é com 8 GB de RAM e tá R$1.950. O Pro 8 GB. Show. 8 GB e R$1.828. Vamos ver agora aqui, ó. Tem a linha aqui, ó. Dos relógios. Esse relógio é muito bonito. Esse relógio é muito bonito. Esse relógio é muito bonito. Dos watts. Esse aqui sai quanto? R$480. R$480. R$480, ó. Vem pra brigar com o Bip. Vem mesmo? Olha que legal, gente. Ó, eles também tem aqui, ó. A Benji, que seria pra brigar com a Camille Brink. Pra brigar com esse aqui. Aí, ó. Esse aqui é quanto? Dá pra fazer R$270. R$270. Esse aqui parece bem mais fininho, né? É esse daqui. A tela dele é maior. É? A tela dele é maior. Não, eu tô falando aqui assim, ó. Parece que ele é bem fininho, assim, né? Assim, sim. A pulseira dele lá é? Mas a gente é o ponto. Ah, entendo. E me fala uma coisa. Pessoal, quiser comprar a distância aí? A gente manda pro Brasil inteiro do ACEDEX. Manda pro Brasil inteiro? Então, gente, é o seguinte. Tá passando aí agora pra você o telefone do Leonardo, tá? E também da Mayara. Se vocês quiserem pedir cotação aí com eles, tá? Andar de presente. Eles enviam pra todo o Brasil. Esse aqui sai quanto? Esse daí é o Buds R-New. É. Esse é o modelo novo. Chegou agora, né? Pra mim. R$320. R$320 esse. E esse aqui? Esse é o Buds K. Tá saindo R$290. R$290. Agora aqui vamos pro concorrente aqui, que é o Xiaomi. Bom, já começa tudo mais top. Quem me segue aí sabe que eu gosto de Xiaomi, porque eu sempre uso o Xiaomi. Mas agora eu acho que eu vou pegar um Xiaomi aqui pra gente fazer um comparativo até. Não é, Lívia? Vamos fazer? Posso. Vamos fazer, né? Vocês vão ver aí no canal, porque eu tenho um desse aqui e a gente dá pra gente fazer um legal. Esse aqui, ó, é aquele que sai a câmera, não é? Eu já tenho a câmera pop-up. Esse é o Mi 10T. Esse aqui sai quanto? Esse tá R$3.750. R$3.750? Esse já é o top e já tá com o melhor processador do mundo, R$8.65 da Qualcomm. Olha, aí sim, hein? E esse aqui tem quantos... Deixa eu ver aqui, ó. Ele é com 6 GB de RAM. 6 GB de RAM. 128 GB de RAM. Essa semana ainda chega essa versão pra mim com 8 GB de memória RAM. De 8? Olha. Mi 10T com 8 GB. Eu tenho um Xiaomi de 8 GB de RAM, Lívia já viu, né? Ele nunca trava. Ele é muito rápido. Sério. Qual que é o seu? É o Xiaomi 8 Pro Titanium. Sim. Nunca trava, nunca dá um problema. E esse daqui, ó. Esse é o X. Poco. Dizem que parou, né? Um pouco, mas é super bem vendido, né? A minha Poco, ela dividiu. Ela já não é mais da linha Xiaomi, mas é uma submarca da Xiaomi, na verdade. E ela é focada em custo-benefício. É ótimo, a parede é fabricada pela Xiaomi, mas eles separaram as duas marcas. Certo. É uma submarca dele agora. O Poco X3 de 128 GB está 1.980 GB. 1.980 GB. E esse daqui? Esse é o F1. Esse é o queridinho do pessoal. Foi o Xiaomi mais vendido até hoje. Essa versão é com 64 GB de memória interna. 6 GB de RAM. Por 1.850 GB. 1.850 GB. E comprando aqui na loja, vocês aceitam cartão? A gente parcela, tem 12 vezes. Tem um pequeno acréscimo. A nossa garantia aqui na loja é de um ano. Garantia de um ano. É 3 meses pela nossa loja aqui e 12 meses com a nossa assistência aqui no box ao lado. Certo. Gente, agora vamos falar deste daqui. Eu tenho... Qual que eu tenho? Esse aqui, né, Lívia? Tem esse aqui. Esse aqui? Isso. É a Minote? Isso. Então, esse aqui é quanto? Esse é o Mi 10 Lite. Na versão de 128 GB. Está saindo a 3.700 reais. Tá. E esse daqui? Esse é o Note 10 Lite. Nessa versão eu consegui fazer 2.400. 2.400, olha. Qual que é a diferença desse pra esse? É outra linha. Outra linha? Esse é o Mi 10. É a linha top de linha. Esse é a linha Note. É o modelo antigo. Ele tinha o Note 10, o Note 10 Pro e o Note 10 Lite. Aqui é o Mi 10, o Mi 10 Pro, o Mi 10T, o Mi 10 Lite. Ah, entendi. A família, então, né? Ele já vem com os lançadores mais avançados. Show. Bom, agora vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui. Esse daqui, ó. Esse celular é bom, viu? Esse é da linha Note 9 aí. É. Ele é bom. Esse é o mais potente dele. Eu tenho esse aqui também, ele é bom. Note 9 Pro de 128 GB. Está saindo a 1.980 reais. 1.980, ó. 6 GB de RAM. Esse daqui, só que é o Note, né? Esse é o Note 9 normal. Normal. Essa versão agora já não compensa pegar tanto, porque o Note 9 S abaixou legal. É, né? Aí já compensa estar levando o Note 9 S. Ele está por 1.400 reais. Note 9 S está por 1.480. Ah, melhor esse por 1.480. 1.480 a mais você leva o S. Com certeza. 4 de RAM nessa versão e na versão do Note 9 tem 3 de RAM. Esse aqui é quanto, né? Esse é 6 de RAM. Está 1.980, 1.480, 1.450. 1.490. 1.490. Já está em promoção. Agora, vamos aqui, ó. Agora, esse aqui é o 9, certo? Essa é a linha de entrada que eu tenho aqui na loja. 9A, na versão de 32 GB. Esse aqui a gente está fazendo 865 reais. 865 reais? Ai, gente, ó. Esse celular aqui é um celular bom, viu? É bom. Ele é com, se eu não me engano, é com 2 GB de RAM e 32 de RAM. É, para você que não trabalha e nem usa muito, assim, mas tem um WhatsApp, é perfeito. Não precisa mais que isso, não. Esse aqui é o 9C. Esse é o 9C. Está saindo a 1.050 reais. 1.050. Na versão de 64 GB, na versão de 32 GB, eu consigo fazer 930 reais. E esse daqui, ó, o 8. Esse é o Note 8 Pro. Eu vou ter ele de 128 GB por 1.850 e de 64 GB por 1.550. 1.550. Ó, esse aqui também é bom, né? É top. Esse é o modelo antigo, mas é top. É top, né? Agora aqui, gente, ó, arrumando a fileirinha aqui. Vamos aqui, ó, também temos aqui, ó, Mi Band 5. Esse aqui é quanto? Está 250 reais. 250 e... E o Ardots está 150. O Ardots 2, esse modelo tem uma hora a mais de bateria e ele tem mais grave. A qualidade de som dele é melhor. Aí, ó. Só coisa boa aqui, gente, ó. Quer comprar aí pelo WhatsApp, pode comprar com esse que eles vão enviar para você para todo o Brasil. Ó, se preferir, vem visitar eles aqui na Santa Efigênia. Ela tem uma equipe aqui, ó, show de bola para dar atendimento para você. Chama a Mayara aqui, ó. Né, Mayara? Chama a minha amiga ali, ó. As meninas são nota 10, viu? Tem mais novidade aqui? Ou vai chegar, ou vocês querem mostrar mais alguma coisa? Porque, ó, a loja está cheia de coisa aqui, tá, gente? Vou até pedir para a Niva dar uma mostradinha aqui, mas esse daqui, ó, são os mais pedidos, mais vendidos, ó. E olha quanta opção você tem aqui para poder fazer suas compras, tá bom? Então, assim, ó, opção, preço, qualidade. Não falta aqui na Mitec, certo, Leonardo? Ó, chama as meninas aqui para a gente se despedir aqui no vídeo. Pessoal que quer fazer compras aqui na Santa Efigênia, estamos aqui no número 92, certo? Você acompanha aí no vídeo, facinho de você chegar. Vem para a Mitec fazer suas compras. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.